Nós estamos aqui proporcionando um atendimento especializado para os moradores da área do City Store, onde os clientes poderão procurar serviços como segunda via de conta, negociação de débitos, pedidos de relegação, cadastramento em tarifa social, entre outros serviços à disposição. Isso serviços comerciais. Nós também estamos disponibilizando equipes para execução de vazamentos, caso o cliente tenha algum problema de vazamento na porta da sua casa, algum vazamento no hidrômetro, algum cliente que queira revisar a sua conta porque acha que tem algum problema no seu hidrômetro, também nós vamos disponibilizar esses serviços. Agora, não encanador para dentro das casas, isso não, né? Não, porque infelizmente, institucionalmente, nós somos impedidos de entrar no imóvel. Nós só podemos trabalhar do hidrômetro, quer dizer, do medidor, para fora da rua. Agora, estamos orientando os clientes, através de uma campanha de porta a porta, sobre os vazamentos internos que, porventura, haja dentro de cada imóvel. E orientando os clientes a retirar esses vazamentos. Certo. Conceição Contes, é histórico em Olinda isso da falta d'água. Todo mundo que brinca carnaval em Olinda tem casa em Olinda ou aluga a casa aqui no sítio histórico, sabe que carnaval, falta água. Como é que vai ser esse ano? Bem, esse ano nós vamos atender diariamente, sem racionamento, ok? Com oferta de água suficiente para todos os imóveis e para a população flutuante que virá ocupar as casas durante esse período de carnaval. Só que essa ação, ela também visa atender depois do carnaval. Quando concluir o carnaval, essa ação será para toda essa área expandindo-se para abastecimento após o período carnavalesco também. Ah, então veja, a partir de agora é água todo dia, o dia inteiro aqui no sítio histórico. Exatamente, água o dia todo inteiro.